A exposição é composta por 40 fotografias que registram diferentes etnias indígenas presentes no Alto Xingu, terra indígena localizada no Mato Grosso. Os registros foram feitos por Rosa Berardo, professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Me preocupa muito a situação dos povos indígenas no Brasil. Sabemos de todos os massacres, Yanomami, de muitos outros que estão acontecendo, que às vezes nem a imprensa consegue saber o que está acontecendo, o que já aconteceu. Então a discussão, a visibilidade das culturas, das etnias indígenas brasileiras, ela deve estar presente. Isso faz com que as pessoas se questionem, nossa, esses povos existem, onde eles estão? Eles estão bem? Eles estão ameaçados? O que se pode fazer para ajudá-los a se perpetuarem, a não serem exterminados, como anda acontecendo? Então a intenção dessa exposição foi trazer mais material para que as pessoas saibam que nós vivemos num país muito rico e essa riqueza vem na maior parte das culturas indígenas. A exposição fotográfica Representações e Abstrações traz imagens da década de 90 e dos anos 2000. A artista propõe essa dualidade entre o passado e o contemporâneo. Quando nós, fotógrafos ou cineastas, fazemos imagens sobre culturas diferentes, sobre o outro ou uma outra pessoa, nós estamos representando essa pessoa. Então o nosso olhar tem muita responsabilidade. Nós temos, porque nós escolhemos a hora da foto, a hora da filmagem. Então você pode transmitir imagens positivas ou imagens negativas desse outro. E Abstrações, porque eu faço muitos recortes, muitos recortes fotográficos, enquadro pequenas partes dos corpos fotografados, porque eu acho que esses detalhes trazem muitas informações que permitem ao espectador pensar sobre a riqueza desse pequeno recorte. A exposição teve curadoria de Antônio da Mata, diretor do Museu de Arte de Goiânia. Ele conta que decidiu reunir tanto fotografias feitas com câmeras analógicas, quanto imagens digitais. Mas quando eu vi o material que ela revelou, trazendo essa coisa da cronologia, nós preferimos fazer contando uma história desse tempo, trazendo as fotografias antigas e as fotografias atuais. Isso nos possibilitava de mostrar um monte de coisas, inclusive a técnica. A gente podia mostrar a fotografia analógica e a fotografia digital.